Professora, boa tarde, obrigada por estar conosco. Nós abrimos aqui essa edição do CNN 360, eu trouxe uma apuração falando sobre, tem até um certo racha dentro do governo federal em relação à aprovação de um projeto de emenda à Constituição para que aumente-se a competência, que o governo federal possa ter mais participação na questão da segurança pública, da integração, aquela velha ideia, aquele velho desejo de integração maior de informações, de boletim de ocorrência, de antecedentes criminais, de inteligência, enfim, aquilo tudo que a senhora sabe. A minha pergunta é, a senhora está falando, olha, a polícia trata há 30 anos do mesmo jeito e o que a gente vê não é uma solução, a gente vê o crime cada vez mais organizado e cada vez mais internacionalizado e a população sofrendo da mesma maneira. Minha pergunta é, o diagnóstico que nós temos é falando em soluções, de alguma maneira a senhora avalia que politicamente uma iniciativa como essa de integrar mais e incluir mais eventualmente o governo federal nessa discussão da segurança pública e na efetividade com polícia ostensiva, federal, etc., poderia ser um dos caminhos para minimizar essa situação ou isso é também retórica política? Bem, a participação do governo federal na segurança pública, ela é fundamental na medida que estamos lidando com grupos armados que são de atuação nacional e que operam mercados internacionalmente, como os mercados da droga, em que o Brasil não só importa drogas, como exporta drogas e essas facções que estão em operação no Rio de Janeiro são facções nacionais e de atuação internacional. Então, é claro, é necessário, mas essa atuação do governo federal tem que se dar principalmente no campo da inteligência, que é algo que a gente percebe que as polícias estaduais têm deixado a desejar e muito porque por uma recusa a investigar os próprios grupos no interior das polícias que parasitam esses mercados ilegais e atuam de forma corrupta, diversas vezes investigações da Polícia Federal acabam conseguindo desarticular alguns grupos desses, então é possível sim que a entrada, uma maior participação do governo federal possa indicar algum caminho de controle maior da criminalidade no Brasil e no Rio de Janeiro, por consequência.